Pessoal, bom dia, tudo bem? Direto da 17ª edição do Foro de Geração Distribuída aqui, direto de Vitória, com o nosso amigo aqui, Wagner da Ressam. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom? Como é que você está? Rapaz, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem vai montar um sistema fotovoltaico ou você atua nessa área, quer saber um pouquinho mais sobre módulos, vamos falar um pouquinho sobre o portfólio hoje da Ressam. Legal. O que vocês hoje oferecem aqui no mercado brasileiro, em termos de portfólio? Ótimo, vamos lá. Foi bom você ter feito esse questionamento, Ricardo. Nós temos várias potências de módulos, tá? Muitas fabricantes aí trabalham mais com 550, 560, 670, N-Type, Topcom. Nós também temos módulos para sistemas off-grid de 280, 250 watts. Então, a gente tem uma gama aí de potências bem variadas, tá? Fora que hoje o mais utilizado no mercado é o 555, 560, nós também estamos com uma fabricação muito boa, com ticket de venda excelente, custo eficácia muito top. Então, a Ressam, ela está tentando se diferenciar no mercado, não ser mais uma fabricante de módulos, né? Mas sim, ela tem uma pegada também social, ambiental, auxiliar o integrador, dar treinamento, fazer algumas ações sociais, a gente já comentou sobre isso. Vamos tentar fazer essa primeira nossa aí. Sim, sim. Você já, como se diz, deu um tiro e eu acredito que acertou. A gente vai ser parceiro, assim, nessa luta aí. Maravilha. E assim, quando a gente, você falou muito bem de não ser igual, assim, fazer um trabalho diferente no mercado, existe uma diferença crescente para sistemas híbridos e também, off-grid, também, daqui a pouco vai estar a todo vapor. Sim. O que você fala sobre essa parte? Você falou módulos menores, 250. Sim, sim. Explica para o consumidor por que são módulos menores para sistema off-grid. Muito, muito cliente, às vezes, ele não se instala os módulos no telhado. Às vezes ele precisa fazer uma estruturinha solo, com menor porte. E esses módulos menores, eles têm um acondicionamento mais prático, em que os módulos maiores, hoje que nós estamos falando aí de 2,5m², 2,20m, né? Então, esses módulos, eles têm uma praticidade maior para estar se deslocando com ele, numa caminhonete, para estar fazendo uma estação telemétrica, uma estação climatológica, né? O qual precisa de uma bateriazinha ali, né? Então, assim, nessas aplicações, sem sombra de dúvida, o módulo de menor potência, ele se aplica, se adequa mais, entendeu? Diferente dos módulos maiores, que você precisa de um transporte um pouco mais adequado, né? Mais situação diferenciada. Isso. Muitas empresas aí que atendem usinas hidrelétricas, que precisam fazer estações, né? Estações hidrológicas, estações climatológicas, eles utilizam desses módulos menores, né? A gente tem distribuidores parceiros aí há três anos já ofertando no mercado, né? E quando tiver uma demanda necessária para fazer um atendimento específico, alguma região que é isolada da rede, né? Você coloca lá três módulos de 280 watts, você consegue alimentar, às vezes, uma geladeira, né? Um televisor. Então, não há necessidade de você colocar um módulo de maior potência. É mais pela praticidade mesmo. E até mesmo para se comunicar com o resto dos equipamentos, né? Positivo. É um drive direto. Sim. Ou a... Modulador de carga, né? Ou inversor, de preferência aquele, ou onda pura, né? Sim. Então, assim, a gente também está preocupado em saber como vai ser o futuro, né? Nós estamos vivendo um cenário em qual a injeção de energia na rede está prejudicando a viabilidade econômica dos projetos. Então, nós temos que começar a observar muito essa cadeia, tanto de baterias, né? Como sistemas off-grid aí, híbridos, né? E assim por diante. Ou seja, né? A tecnologia sempre dá um passo a mais, né? É, e ela é uma medida compensatória. Se a parte financeira está sendo prejudicada, nós temos que procurar tecnologias que façam uma medida compensatória para continuar viabilizando o empreendimento, né? Sim, sim. Muito legal, pessoal. Bom, a Ressan, ela fica localizada em que região do Brasil? Então, hoje nós estamos atuando... Eu tenho um escritório Maringá, né? Nós temos o Eluã no Rio de Janeiro e temos também o Maicon no Rio Grande do Sul. Nós atendemos o Brasil todo, né? Tá. Trabalho hoje em home office está assim, né? Sim, com certeza. Acessar mais rápido a todos. É, o plano de mercado nosso é constituir um escritório em São Paulo, certo? A gente já está com parcerias aí com empresas de reciclagem para coletar os módulos com avaria, danificado. Isso é muito legal, hein? A gente está com isso preocupado. Nós queremos deixar um legado no Brasil, nesse sentido. Não é mais apenas uma fabricante de módulos chinesa que chega aqui, pega o dinheiro, emite a proforma, emite a invoice e leva o dinheiro e entrega o produto. Não. Nós queremos fazer uma parceria com o Brasil no sentido do quê? Já a restância é conhecida não apenas por vender o seu produto, mas sim por fazer ações que ajudam a sociedade. Desenvolver a sociedade local. Com certeza. Porque querendo ou não, você pode analisar de uma forma concreta, esse ciclo acaba retornando, entendeu? Esse ciclo acaba voltando para o nosso mercado. A partir do momento que você faz ações que elas viabilizam a parte econômica da pessoa acessar uma tecnologia, automaticamente a demanda pelo produto vai aumentar. Sim. Entendeu? Então por mais que tenha um viés econômico, social, a parte ambiental também auxilia muito nessa pegada. Hoje nós estamos vivendo num mundo que você tem que calcular suas pegadas de carbono. Ah, você vai de avião em tal lugar, opa, peraí, eu estou deixando um rastro de carbono para trás. O que eu posso fazer para mitigar? É, é, é. Que legal, cara, que legal. Eu espero que logo, logo a gente vai trazer aqui na TV Solar mais informações da Ressan e também a novidade, se tudo der certo, a gente vai falar de um projeto social que a gente vai fazer pelo Kilowatt do Bem. Pode ser? Estamos à disposição, Ricardo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri